Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. É um grande prazer dar início aqui ao nosso bate-papo O Futuro da Energia Eólica no Brasil e o Papel da Logística. Eu sou Rafael Sotac, sou Head de Tech e Energy para a Mersk do Brasil. E hoje nós vamos explorar aqui nesse grande bate-papo como a logística está revolucionando a indústria eólica aqui no nosso país. Por isso eu gostaria de apresentar os nossos participantes e com grande prazer eu apresento uma grande amiga minha que o Comércio Exterior me deu, que é a Mônica Kaysi. A Mônica é Head de Source em TCI e Latam para a Nordex. A Nordex hoje é uma empresa líder na indústria de energia eólica global e reconhecida pelo desenvolvimento e fabricação e instalação de turbinas eólicas de alto desempenho. A Mônica é uma profissional formada em Comércio Exterior com MBA em Logística Internacional e mais de 30 anos de experiência tendo atuado em armadores, Fruit for Orders, indústria de papel e celulose e desde 2015 no segmento de energia. Bom, muito obrigado pela participação. Estou de verdade muito feliz de tê-la aqui. Eu que agradeço pelo convite. É uma honra. Uma honra. E, obviamente, Roberto Fernani, nosso Head da Merck Project Logistics para a América Latina. Roberto tem uma grande e vasta experiência em gerenciar projetos extremamente complexos, globalmente falando. Roberto, muitíssimo obrigado sempre. E obrigado a Mônica, sobretudo, por estar aqui com a gente. Obrigado, Rafa. Você também. Então, pessoal, nesse bate-papo aqui, super descontraído, a gente vai abordar a importância da energia eólica no nosso país e com a crescente demanda por energia sustentável no mundo, como que ela está linkada à logística internacional e nacional nesse sentido. Então, dando início à primeira pergunta, direcionada à Mônica. Mônica, com o mercado de energia renovável do Brasil em franca expansão, como você vê a evolução da energia eólica na próxima década? Próxima década. Vamos lá. O mercado de energia eólica... Bastante coisa. É, bastante coisa. O mercado de energia eólica agora está passando por um período de baço, que tem preocupado, de alguma forma, vários setores e sempre nos perguntando a respeito do futuro, o que a gente está vendo, otimista, pessimista. O que a gente vê hoje? Essa pausa, ela é cíclica. Eu gosto de chamar de pausa ao invés de falar crise, eu uso uma palavra mais tesourativa. Imperando. É uma pausa, né? É uma pausa porque a gente já sabe mais ou menos o fim dela quando vai ser. Então, assim, com o advento da MP1212, várias empresas tiveram as suas outorgas postergadas por um período de 36 meses. E aí, o que acontece? Eles têm um prazo. Eles deram garantias para que esses projetos sejam iniciados. A gente está falando aí de mais ou menos 8 gigas, 8,6 gigas. E eles têm um prazo para confirmar o contrato de compra ou para iniciar essas obras. E esse prazo é outubro de 2025. Então, assim, a gente já sabe que até outubro de 2025, todos esses projetos, quem quiser manter o desconto, vai precisar fechar os negócios. Então, a nossa expectativa é que isso se confirme até o Q4 de 2025. E aí, a retomada do mercado eólico seria... Começa em 2025, as entregas começam em 2027, já com uma expectativa de crescimento. Então, a gente vê que para os próximos 10 anos, a partir daí, a expectativa é super otimista. Terminada essa pausa, a gente retoma e volta a crescer. E aí, tem outras demandas que devem surgir com o mercado de transição energética com o hidrogênio verde e coisas que são do mercado, que são novas, que estão chegando, que a gente vai avaliando e entra como uma demanda adicional. Então, assim, o que eu falo para os próximos 10 anos? A nossa visão é super otimista. Super otimista. Temos aí um aninho que não vai ser muito bom, mas... De preparo. De preparo. De preparo, de estudos. E, Roberto, aproveitando todos esses pontos que a Mônica colocou, do ponto de vista logístico, quais mudanças ou inovações você acha que nos suportarão nesse crescimento da energia eólica pelos próximos 10 anos? Ufa, isso também é outra pergunta, né? Falíssimo. Assim, a largo prazo. Vamos lá, eu acho que, pegando um pouco do gancho aqui do que a Mônica inteligentemente colocou, o Brasil tem essa baixa agora, né? Mas a gente tem muitos outros países que estão, por exemplo, o Chile, por exemplo, aí tendo uma tração já mais aquecida neste período de baixa cíclica brasileira. O Peru também voltando a aquecer, você tem muitos projetos eólicos e projetos renováveis na República Dominicana. A Colômbia com uma certa baixa também, eu acho que tem que fazer um reset aí também político, do ponto de vista colombiano. A Argentina também, repuntando também do ponto de vista mais aquecido do que anos anteriores. E, naturalmente, isso traz exigências para nós, do ponto de vista logístico. Assets, por exemplo, do ponto de vista de navegabilidade, seja balsas, coisas que nós aqui no Brasil estamos construindo, as barcaças junto com a nossa própria empresa da Aliança, a nossa unidade da Aliança, que são os empurradores. Então, isso vai nos ajudar muito no transporte fluvial e até mesmo marítimo, com os 8 mil quilômetros de costa que nós temos. Então, isso nos ajuda do ponto de vista de construção, deployment, de colocação para execução, e até mesmo de simulação estratégica, tecnológica, como simulação, 3D, engenharia, para que nós façamos e até mesmo acompanhar a mudança tecnológica que os nossos clientes terão pás mais longas, motores e drivetrains mais largos, dimensões mais sobredimensionadas, com exigências até mesmo de fragilidade maiores, para que a gente possa se adaptar no carregamento, na logística e tudo isso. E isso faz também que a gente tenha cada vez mais desenvolvimento técnico, de estrutura própria, também para poder ajudar nesse acompanhamento desses movimentos. seja nesses momentos cíclicos de hibernação, ou até mesmo de descanso, até de pausa, de estudo. Olha aí como usar o período. Ou nos momentos de países que estão mais aquecidos num ponto de vista latino-americano. Então, eu vejo também muito positivo, vejo muito próspero, vejo com muito otimismo. E a empresa, nós que temos esse DNA tão forte, doutor de um ponto de vista de... Até mesmo não só no apoio de logística, como você perguntou, mas até mesmo a construção dos nossos próprios barcos de instalação de torres offshore. Coisa que ainda no Brasil, que será o primeiro na América Latina, que virá, que seja nos próximos cinco, há dez anos, mas que nós também poderemos apoiar, desde a construção até a instalação. Com certeza. Offshore é um produto que a gente não tem. É, mas... Ainda. 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 É um problema bom a ser construído. Mas, depois, acompanha, mas acompanhará. Tá no radar. E, Mônica, aproveitando os pontos mencionados pelo Roberto, o que você vê de desafios logísticos para suportar esse crescimento na parte óbrica? Ó, desafios logísticos é um... É o que a gente não falta, né? Tem para todo mundo. Você quer começar por estrada, ir para o porto, terminar? Tem de todo tipo. Até mão de obra. Tudo. A gente tem viabilidade de acessos. E aí a gente vai falar de estradas públicas ou privadas, porque todo o escopo de viabilidade de acesso está dentro do nosso projeto. Então, a gente fala das públicas, que a gente vai tratar com governos, locais... Permissiologia, licenças, que eles passam por isso. Aí tem os pontos de transição, e a gente vai falar das vias de acesso privadas, que também precisam de muitas adequações. Infraestrutura, geométricas e até mesmo de terreno, de base. De tudo. Compactação, viabilidade geométrica, tudo. Aí a gente pode falar de escoltas, que é um tema que está sendo amplamente discutido há muitos anos, que já melhorou muito, mas que, com o aumento do volume, sempre volta a ser um ponto de atenção. A gente vai falar de estrutura portuária, que daí já entra mais no business de vocês. Estrutura portuária hoje... Eu gosto de falar que eu tenho orgulho da estrutura portuária do Brasil, porque quando a gente começa a visitar os outros países, a gente vê que nós estamos super bem, na verdade. Apesar das nossas limitações, o Brasil tem portos que são super bem estruturados e suficientemente capazes de receber a nossa demanda. Mas ainda existem alguns pontos relacionados às vias de acesso fora do portu. Sim. Que vocês podem nos suportar. Então, muitas vezes a gente acaba não utilizando um porto super bem estruturado, porque a via de acesso ao par, que é o nosso destino final, não é a mais adequada. Aí a gente pode falar de embarcações, porque os componentes vão crescendo, então as pás... Essa é a tendência. As pás cada vez maiores. As turbinas maiores, mais pesadas. Mais fortes. Mais guindastes. Exatamente. Mais piso. Aí a gente tem as balsas oceânicas, que aqui não é ainda o nosso forte na cabotagem, mas a gente tem que pensar que o Rio Grande do Sul está descontando com o mercado potencial e que a gente tem um país continente para atravessar com esses componentes, então a cabotagem vai ser muito importante nesse processo. Diretamente ligada à cabotagem vem, além das embarcações, os custos portuários. Várias simulações que nós fizemos, o projeto, não vou dizer que ficou inviável, mas dificultou bastante a confirmação do multimodal por conta de custos portuários. Claro, claro. THC sempre fica muito caro. Sim. Ou privado, público, ou é eficiência ou é custo. Exatamente. E aí, na sequência, vem a armazenagem. Também. Né? Porque não necessariamente a gente vai direto para o parque, às vezes, por inúmeros motivos, a gente precisa de uma armazenagem ou no porto ou numa área muito próxima. E a armazenagem... Tem de encarecer. Isso é surpresa, é surpresa porque é consequência de algo que era esperado, mas não era desejado, vamos dizer assim. E representa um desvio de custo para o projeto. Então, assim, são muitos desafios, né? São muitos desafios. É uma pergunta que... Muitos, muitos. Por todo o cenário global que nós estamos passando, acho que desafio não falta. Principalmente quando a gente fala de cargo oversize, indo para paz e óleos, que realmente estão em uma crescente, estão cada vez maiores nesse sentido. Acho que desafio não falta. Tem para todo mundo, tá, pessoal? Tem desafio para todo mundo. E pegando só um gancho aqui da Mônica, às vezes a gente tem, por exemplo, parques e óleos com 300 turbinas. Vamos ter. Imagina. E portos que não conseguem receber, portos que precisam ser construídos, barcaças que precisam ser colocadas naquele lugar que nunca chegaram, nunca foram. Maré, mudanças de maré, berço, mudanças de calado. Legislação local. Legislação local, porque então você não consegue atracar um barco de projeto, você tem que fazer com uma caibra, que tem um mão calado para você fazer a acostagem. Aí você não consegue receber 300 turbinas de uma vez, mesmo que você coloque todos os caminhões disponíveis. E se é que você tenha os caminhões disponíveis. Então você tem todo um planejamento enorme. Sim. Sabe? E, naturalmente, sempre considerando eficiência e custo. Viabilidade, execução. É o pacote. Ah, então... E, Roberto, aproveitando, acho que temos muitas estratégias por detrás, justamente para suportar esse crescimento, né, de 10 anos que estamos olhando para frente. Como você vê a MERSC suportando estrategicamente esse crescimento? Bom, acho que a primeira coisa é, para mim, o que eu sempre falo, e já há muitos anos, quanto mais nós estivermos próximos aos nossos clientes, melhor a gente se adapta com os nossos assets, com os nossos recursos, com as nossas tecnologias, as exigências, as demandas que eles terão. Para que eles tenham conclusão comercial, para que nós possamos, então, fazer a execução de acordo com aquele plano estabelecido com o cliente. Então isso faz também com que as coisas fiquem sempre dentro dos custos acordados, não haja surpresas, coisas... Ah, fechou, portanto. Ah, depois aí fechou com o cliente. Aí o cliente agora, deles... Ah, mas sabe o quê? Teve agora uma marzenagem inesperada. É muito caro. É, e por sinal é muito caro, não. Então a gente, realmente, a gente tem que fazer a sempre, desde o início de uma engenharia, desde um feed, até mesmo a execução, porque o cronograma financeiro, e o cronograma de tempo e operacional, e naturalmente, considerando todas as normas de segurança, todas as normas de compliance, todas as normas legislativas, sejam cumpridas dentro daquele plano, dentro do início acordado, do modo de vista estratégico com o cliente. Eu acho que a segunda coisa também muito importante é também os pontos de inovação que nós, independente deles, possamos ter. Uma coisa que, por exemplo, aqui especificamente no Brasil a gente tem, nós sempre estamos na mão dos nossos parceiros balseiros. Sobretudo na parte de cabotagem, como ela falou, 8 mil quilômetros de costa brasileira, que é continental. Nem mesmo na Europa você tem distâncias tão largas como a nossa. Então o que acontece? No Brasil, se a gente coloca, por exemplo, um navio de projetos, ainda que a gente tenha os nossos próprios navios da nossa divisão da aliança, o que é que a gente faz com um navio, com esse passivo, o dia que não tiver um projeto? Então, são estratégias que a gente precisa, e a gente tem trabalhado nisso, para tentar até maximizar. Por exemplo, a gente hoje utiliza os navios conteneiros utilizando baixos hatches, em carga de porão, carga de projeto, e até as pás em cima, tanto que a gente quebrou muitos recordes até fazendo o transporte de pás aéolicas em cima dos nossos navios conteneiros. Então essa adaptabilidade é uma das estratégias. E outra, mesmo, eventualmente, que é muito mais difícil, mas é uma coisa que, por exemplo, a gente vem discutindo e vem conversando muito entre todos, precisamos também dos players, os fabricantes, os OEMs, os Original Equipment Manufacturers, como a Nordex, juntamente com os outros, de eventualmente criarmos um pool, isso é uma ideia, uma estratégia, um conceito, que ainda nem sei se seria viável, a factibilidade, de a gente colocar, por exemplo, um barco que pudesse ser trabalhado, para todos, o dia que a Nordex não estiver trabalhando, outro pode utilizar. Mas que isso seja, por exemplo, da indústria, até mesmo com a própria ajuda da Maria Marcante, que seria uma ideia. Porque seria um outro conceito que viabilizaria o transporte da cabotagem no Brasil, diminuiria o fluxo tráfico, que ela falou, do desgaste de asfalto, a falta de preservação das estradas, a questão das escoltas, permissologia com a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, até mesmo o DENIT, e fazer com que essa parte fosse cada vez mais lançada ao lado do marítimo. Mas para isso, precisar da participação de todos também. Aí seriam embarcações dedicadas? Dedicadas, exatamente. Para esse tipo de projetos. É, por cronograma, é um fator mais complicado. Delicado, claro que sim. Mais delicado. Mas ter uma embarcação dedicada ao eólico, eu acho que seria um sonho. Para todos. Você não divide esse espaço com nenhum outro mercado. E o que existe hoje, por exemplo, são os granelheiros, que estão focados em outras indústrias. E acho que esse é um grande ponto, um grande fator, é a questão da contribuição. E aí sim, termos umas parcerias estratégicas justamente para a gente montar. É muito importante. Muito importante. Vamos desenvolver rotas no Brasil dedicadas ao eólico. Olha, está vendo? Está vendo como é? Você viu como é? Gostou da ideia? Você viu? Gostou? Gostou de vocês. Está gravado aqui. Uma coluna extra no schedule. Eólico. Não viu tal, não viu tal. Quero mais de um daí. Olha lá, olha lá. Você viu como gostou da ideia? Faz sentido. Não, mas são coisas que a gente tenta sempre buscar, sempre dar um passo adiante, de como é que a gente pode sempre buscar mais valor à cadeia, para a indústria, para o desenvolvimento, para o crescimento, e assim por diante. Pensando agora, então, no longo prazo, acho que 10 anos, a gente nem se considera mais longo prazo, acho que seria talvez médio prazo nesse sentido. Aí uma pergunta para vocês dois nesse âmbito, como que seriam para vocês um cenário bem sucedido para suportar justamente esse crescimento da energia eólica até 2034, 2035? Um cenário bem sucedido do ponto de vista logístico. Logístico, exatamente. Então assim, é um pouco daquilo que a gente já falou, né? Preparação. Porque o tamanho dos componentes, do tipo de projeto e mesmo a localização, a gente tem a visibilidade nesse espaço de tempo. Vai mudar alguma coisa? Projeto sempre muda, se adapta, mas a gente tem. Então, a partir do momento que você tem uma cadeia preparada, logisticamente adaptada, as embarcações, os acessos, as legislações... Ter ação de balsa, por exemplo. Tudo, tudo. Não tem como dar errado, né? Assim, tudo que a gente pode prever para fazer com que a cadeia funcione e a gente consiga honrar com os compromissos, porque no final das contas, o serviço logístico é parte do nosso contrato, é parte do nosso compromisso com o nosso cliente final. E quando tem uma ruptura nessa cadeia, não é só a entrega da carga que está em risco. A responsabilidade financeira é ilegal que está por trás disso. Sim, e algo que vai além, que às vezes nem é mensurável, que é o meu relacionamento com o meu cliente final. Então, assim, é muito importante que essa cadeia esteja preparada para receber. Preparada em treinamentos, preparada em desenvolvimento, em tecnologia, tudo. Então, eu acho que é ter esses players dispostos a fazer esse investimento, porque é um investimento. Sem sombra de dúvida. É um investimento. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Eu pego o gancho aqui da Mônica e, Rafa, eu diria que para que nós estemos nessa indústria, nós temos que realmente estar integrados nela, sabe? Com os assets, com os nossos recursos, com o nosso conhecimento, nós precisamos saber do que nós falamos. Nós temos um mercado com muito potencial de crescimento. E não só para a geração da energia eólica. A energia verde ou a renovável, ela vai contribuir para a matriz energética do país, do país que esteja. Ela vai contribuir para o crescimento de outras fontes de energia, por exemplo, como hidrogênio, ou a mesmo, por exemplo, nós, com os nossos próprios navios, que a gente cada vez mais joga como inovadores e como líderes na transformação de utilização de outros motores e a utilização de combustível verde, que é um imetanol, por exemplo. e isso faz com que a energia renovável produzida junto com o CO2 se transforme em imetanol, que esse combustível vai ser utilizado por nós para que tenha mais sustentabilidade até do ponto de vista agogístico, que é outro ponto importante. E para que o hidrogênio verde continue sendo verde, né? Exatamente. Porque a gente fala, isso é um gancho muito legal, porque muita gente fala muito a respeito da produção, mas esquece da origem. como que ele chega até lá. Exatamente. Então, tudo isso, conhecer essa cadeia energética e estar integrado nessa cadeia energética como profissional é fundamental. E isso vai fazer com que as decisões até estratégicas de coagaboração entre eles com os clientes e nós com eles para apoiar com os clientes seja mais do que importante. É sinergia a palavra. É isso. Acho que você concluiu, acho que da forma que eu gostaria de concluir, tivemos um grande bate-papo aqui com dois grandes profissionais do mercado que eu admiro muito e tenho o prazer e a honra de trabalhar em conjunto aqui. A gente pôde abordar sobre a expansão da energia eólica no país daqui a 10 anos e também como que a gente vai utilizar dessa sinergia logística para que a gente possa realmente chegar lá. Então, eu queria passar para vocês se vocês querem fazer algumas considerações finais e fazer um sum-up aqui do que nós discutimos agora. Considerações finais. Sinergia é a palavra, Sinergia, parceria, eu acho que transparência, eu acho que integração. De todos os serviços da academia, porque a gente tem aí múltiplas engenharias, está falando de civil, de elétrica, de meteorologia, de geologia, são muitos serviços integrados. De geologia, isso também é muito importante. Muitos serviços integrados e a gente precisa ter sinergia entre todas as partes envolvidas para que os compromissos assumidos possam ser entregues de forma satisfatória. Porque é uma coisa que não vai chegar, ela já está. A gente precisa só se organizar para que seja um sucesso e para que continue crescendo, para que seja uma curva de... E dentro da nossa organização, eu acho que o MPL, essa divisão que a gente tem dentro da empresa, dentro do grupo, é muito importante. O especialista está tendo com o especialista. porque nós somos os embaixadores dentro do grupo no desenvolvimento da logística, da integração, do desenvolvimento e da execução para que eles sejam exitosos. E eles sendo exitosos, nós todos estamos sendo exitosos. Exato, a cadeia toda acaba tendo sucesso. E o potencial do Brasil é imenso. É fenómeno. É imenso. A gente não está nem perto de esgotar isso. Não, não, não. Então, tem muito mercado, o futuro é otimista, a gente precisa se organizar, precisa encontrar os players certos, os parceiros, os parceiros que estão dispostos a investir e seguir com a gente até o final. Na matriz energética brasileira, o eólico contribui a 13%. Nos próximos anos, como a Mônica mencionou, que vai haver essa calmaria, um crescimento mais discreto, mais projetado. Mais estável e depois vai subir para 14, 15 por 6, vai diminuir naturalmente o hidro, vai subir o solar, possivelmente o governo consiga também nos apoiar, especialmente no caso do Brasil, com mais incentivos para que a indústria eólica, ou pelo menos o setor eólico dentro da indústria e a nova, também cresça mais. Então, acho que tem um caminho, um futuro muito, muito, muito otimista e positivo. e muito promissor. Super promissor. E é isso. E obrigado, Rafa, viu, por estar aqui com a gente. Obrigado aos dois. Gostaria de encerrar esse bate-papo, foi muito bacana estar com vocês aqui. A gente agradece. E obrigado, Mônica. E contem conosco sempre. Muitíssimo obrigado.